Já tinha visto uma maria fumaça de perto? Eu nunca vi. Essa aqui está no museu, aqui em Osório. Vou mostrar agora para vocês aí como é uma maria fumaça. Essa daqui, pelo jeito já faz um bom tempo, né? Que está desativada. As rodas, aí o pistão, ó. Que vem da fornalha. Que gera pressão e movimenta as rodas. Bem bacana, cara. Olha só que trilho. Colocar em cima de um trilho. Está bem conservada, né? Deve ter sido reformada aí para... Bem pintadinha. Aqui o outro pistão. Deve ser pistão, né? Acredito que seja. Que movimenta as rodas aí. Aqui é todo o mecanismo, ó. Que faz a pressão aí para... Movimentar as rodas. Bem tri, cara. Bem bacana mesmo. Plaquinha aqui. Agradecimento aí da prefeitura. Tem até mola. Aliviar o atrito aí nos trilhos. Está bem conservada. Vamos olhar ali dentro. Essa é a visão de que pilotava. Aqui botaram... Plástico. Deveria ser vidro transparente, né? Agora aqui dentro. Portinha. Eu vi alguns... Vídeos... De algumas maria-fumaça. Como funcionava. Aparentemente... Aqui era onde... Era colocado fogo, né? Quem ia pilotando... Ia botando fogo aqui. Pelo que eu vi... Na internet. As alavancas aí... De comando. Muito tricard. Quis mostrar aí para vocês. Porque... Uma peça rara. Antiga. Poucas estão em funcionamento, né? Olha aqui por baixo como é que ela é. Conjunto de mola... Para aliviar aí... E ficar macia no andar. Muito bacana, cara. Todo esse mecanismo aí... De movimento. Aí os apitos. O chaminé. Pelo que eu vi funcionando aí no... Na internet. Os vídeos, né? Era bem incrível. E a pressão aí... Acaba movimentando aqui. Empurrando... Esse pistão... E girando as rodas. Vamos ver se aquele outro... Tá na mesma posição desse. Então... Pistão duplo, né? Acredito que seja pistão. Então é isso aí, pessoal. Quis mostrar para vocês aí... Uma maria fumaça. Que está aqui no museu... Aqui na cidade de Osório. Aparentemente... Está bem conservada. Está bem pintadinha. Devem ter feito uma reforma aí... Para... Deixar de amostra... Aqui. Então... Achei legal. Eu nunca vi funcionando pessoalmente. Só pela internet. Então é isso aí. Valeu. Até a próxima.